Please, se inscreva no meu canal, gente. Comente e compartilhe os meus vídeos. Eu quero salvar uma nação, gente. Chegou a nossa hora. Vencemos todos juntos, ok? Obrigado. Gente, de vez em quando existe um pouquinho de crítica dos nutricionistas aqui no Brasil. Porque a escola de medicina é muito curta aqui. Muito curta. Eles chegam crianças, 16. Nos Estados Unidos a escola de medicina é muito mais comprida. É 8 anos e depois 8 anos de residência. Aqui se forma no fim dos 20. Lá a gente se forma quase aos 40. Então, nós temos classes extensivas de nutrição na escola de medicina. Mais do que os nutricionistas estudam em todos os seus anos de nutrição aqui. Então, o médico americano é um pouquinho diferente em muitas dessas áreas. Como reabilitação, exercício e nutrição, ok? É um sistema diferente, muito mais rigoroso. Vamos falar. Eu gosto de usar vocabulário bem simples. Porque também tem pessoas simples que nos ouvem, ok? Então, eu tento fugir da linguagem científica. E eu tento fugir da complexidade científica. E tento usar termos bem caseiros, ok? Vamos falar de emagrecer. Emagrecer funciona em várias maneiras. Primeiro, volume. Você, enchendo com volume, você mata a fome e a pessoa comerá menos. Então, sopas funcionam. Por alguma razão, o corpo não passa as sopas rapidamente. E ele segura a sopa no estômago e a sopa mata a fome por um tempão, ok? Número dois, saciedade. O corpo reconhece algumas fibras, alguns elementos na dieta que sacia. Sacia significa que você se sente cheia. Talvez o número um naquela lista é a laranja. Então, é como eu sempre uso o exemplo do presidente Eisenhower. Como ele atacou os alemães durante a guerra mundial. Ele não só atacou com o exército. Ele não só atacou com a marinha. Não só com os submarinos. Não só com a força aérea. Não só com a marinha. Ele jogou tudo em cima. Tudo. Então, essa é a melhor maneira na luta, na medicina, em quase tudo. Você ataca com tudo. Você ataca com tudo. Ataca com tudo. Então, usa a saciedade. Você sabe qual é a sua fraqueza. A fraqueza vai ser sexta-feira de noite. Quando você está exausto e deprimido e sozinha. Acabou. Você vai agarrar o queijo. Ferrou. Então, enche a sua geladeira de comidas que dão saciedade. Que seria, número um, os cítricos, ok? O meu, a minha última gaveta, a minha geladeira é só cítrico. É só laranja, tangerina, grapefruit, sol, ok? Terceiro. Os elementos que aumentam o seu metabolismo. Então, claro que vocês sabem que eu sou mormon. Mormon não bebe café, né? Então, café ruim, cafeína bom. Café ruim, cafeína bom. Café ruim, cafeína bom. É a maneira que o café é feito. Existe um passo que usa cyanide. Que é um veneno total, ok? Então, café ruim, cafeína bom. Então, o guaraná, aquele guaraná que você compra das lojas de produtos naturais. Enfim, chocolate caro. Tem bastante cafeína. Então, a cafeína vai acelerar o seu metabolismo. Claro. Quanto mais acelerar o metabolismo, mais calorias vai queimar. Então, mas tem várias substâncias que fazem isso. O chá verde, o status de chá verde, senefren. Tem várias substâncias que fazem isso, né? Vamos falar sobre as substâncias que combatem a gordura. A pera. O abacate. Mas, rei, o abacate é tão... É tanta graxa no abacate. Mas é como colocar querosene? Querosene? Naquela mancha de óleo na sua garagem. O querosene vai derreter o óleo, ok? Então, o abacate, CLA, né? São substâncias que você pode... São frutas de substâncias que você pode comprar nas lojas de produtos naturais. CLA, C-L-L, C-L-A. Conjugalinic acid, ok? Que queimam a gordura. O que mais? Proteína. Proteína é termogênica, né? Então, você pensa no pote de comer de noite. Mentira. Mito. Você pode comer a vaca inteira, como eu já falei muitas vezes. Você pode comer a vaca inteira e você vai ganhar uma onça de peso. Mais duas platinhas de pão branco, você vai inchar um centímetro. Então, por que assim? Porque, claro, sabemos que tem exercício, tem dieta. Mas tem uma terceira maneira de perder peso. Termogênices, ok? Então, aquele pedaço de carne, absolutamente, é 200 calorias. Absolutamente. Mas leva 800 calorias e 24 horas para digerir todos aqueles aminoácidos, ok? Então, a carne, ela faz você perder peso. E ela sacia e talvez, igualmente, é importante. Ela devolve a você a sensibilidade à insulina, ok? Quando eu fui jurado no Miss Universo, Miss Venezuela, Miss Brasil, Miss Honduras, Miss USA, Miss Índia. Eu notei uma coisa muito interessante. Quando não estávamos gravando o programa. Todo mundo estava na cafeteria, no restaurante do hotel, onde gravamos a Miss. A gerente da Miss, a Miss era autona, cavalona alta, magrela, comia tudo, comia de tudo. A manager dela estava com um pratinho desse tamanho, com umas poucas folhinhas e uns pedacinhos de carne e ele estava gorda. Por quê? Porque ela perdeu a sensibilidade à insulina. Ela perdeu a sensibilidade à insulina. Como devolvemos a sensibilidade à insulina é um tema para outro vídeo, mas eu queria tocar na carne. A carne devolve a sensibilidade à insulina. E quando você é sensível à insulina, você consegue digerir todos esses açúcares ruins rapidamente, ok? Então, vamos falar também, tocar em algumas comidas venenosas, o sal, o normal. Eu farei o que consumir, mas agora também quero falar um pouquinho do que não consumir para perder peso. O sal, não tinha sal na Amazonas. Por 15 séculos, os indígenas viveram sem nenhum problema. Não tinha sal na Amazonas. O normal para consumir 500 miligramas de sal, nós consumimos 15 mil miligramas de sal por dia. Então, é um veneno tão perigoso que o corpo tem que sugar a água o mais rápido possível para tentar diluir esse veneno. Então, não consome mais sal. As comidas já tem um pouquinho de sal por si mesmo, nunca mais. Eu parei de usar sal em 1969 e ele vai deixar você... Você não está gordinha, você está inchado, ok? Então, vamos seguir essas simples regras para você perder peso com a sua dieta. E aí E aí Obrigado.